Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Salve o som pra mim! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra inaugurar mais uma semana É o Balanço Geral chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento Sim, na pegada do BG, com a assinatura da Pioneira TV Leste Vem, 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 vem! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício Comigo aqui e você aí, a parceria que deu certo, né? Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, um dia normal como outro qualquer 8 de maio de 2023 E o BG já está com imagens da câmera da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora Sempre mostrando aí, Vila Bretas, um pedacinho da cidade, aliás, um pedação, né? E as nuvens tumultuando aí, ó Fazendo o sol repousar, né? É, é, porque o sol racha aqui nessa cidade, olha lá Apesar desse tanto de nuvem, olha lá, 33 graus de temperatura É, 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 umidade relativa do ar varia entre 54% e 99% Vem comigo que tem informação no ar É, é, e o balanço está cheio, ó